oi tô gravando acho que vocês viram isso a emoção tá ligado a gente tá gravando um filho de friday night funk infelizmente eu tô cancelando o negócio de zerar o jogo mentira não sei se eu cancelei acho que eu vou fazer só aqui uns 40 anos tá bom e agora eu vou trazer um mod do troll eu vou gravar um monte do trojan esporte eu sou meio ruim então ah eu ia falar que até tinha um esquerdo mas tome de um esquerdo eu não tenho medo uma vez eu já tomei susto nisso daí agora não toma um monte de susto o ar e o arson de 37 a tonelha toma olha o monte sinistro então bora bater no trojan a verdade eu já sei como mod é então desculpa por decepcionar vocês mas eu nunca joguei então vai ser uma sensação melhor do que assistir eu não sei inglês então se você quiser assistir outro vídeo que com certeza eu tenho vários vídeos melhor que esse e só para você ver a tradução eu vou ler inglês porque eu sou vagabundo e eu não sei ler muito bem então eu vou falar tudo errado detrall detrall de contemente foi o deixo exigido for you rap agente do bols a gente já conheço ajuda pra você o agente bolas azuis vocês devem entender né porque quando você é na tela de game over o boyfriend fica com as bolinha azul saltando mas é bolinha de gude tá bom não é nada não atroja individual individual has been detected wandering on your road your train level is long não level dele é baixo mas o cara canta pra caramba se o level dele é baixo imagina do dos outros bichos lá que level perigoso do caramba hardcore but you need to be careful não entendi isso daí tá não entendi bosta nenhuma a especial microfone que é um microfone que tem umas bosta anti troll que vai ajudar acabar com a raça dele e contamos com essa missão eu não sei se falou realmente isso der derpina desculpa ficar quarenta minutos falando isso daí vocês pude pular né ai tá na tá na setinha normal tá no w sd eu sou bom os dois mas acho que eu sou melhor na setinha não os dois vai eu lembro eu lembro um dia que eu acordei tudo não sei cara vai ser complicado porque eu não sei muito inglês porque um dia eu acordei não sei se eu tô lendo certo tudo parecia tão triste ou tudo tão bom olha lá o bicho feio ah ah isso daí eu sei porque eu já vi os caras traduzindo e também é não acho que é porque eu vi os caras traduzindo senão eu não ia saber o que são essas vozes são vozes terríveis que estão me convencendo a trollar eu não sei eu acho que eu lembro de alguma coisa nas minhas memórias numa hora distante ah não sei eu li tô errado olha era tão diferente né ele era tão mais bonito é que eu já não devia dar spoiler pra vocês mas o tempo que eu era feliz mas o que aconteceu que o que só o que por que sim mentira coitado eu me sinto muito mal por ele ver um dia eu acordei eu não sei se eu tô lendo certo ou o que eu acho que é acordar não é um dia eu acordei e me sentir triste triste e solitário que eu acho que é solitário eu me sinto muito mal por ele velho dá dó pra caramba ninguém pra me confortar eu estava sozinho eu acho que é isso não sei eu tô lendo tudo errado não sei ah ele vai procurar o amigo dele sei lá alguma coisa assim mas aonde ele está o que aconteceu ah não sei vai não sei inglês desculpa por o que só o que não seria falar de novo a mesma bosta ou não quer ver cinco minutos se você sair eu dou pausa tá bom cinco minutos meu deus o que o que o que o que o que meu deus o cara só fala isso ah tem que clicar em inter não é tem que clicar em inter bip né já começa tá mano ele tá muito estranho velho Aconteceu com o rosto dele, velho. Tá magrel também. A voz dele é mó sinistra. É, tá na setinha normal. Mano, eu tô acertando a seta. Ainda tá ficando tudo deformado essa bosta. Cara, o olho dele abriu. Olha lá o olho aberto. Tá ficando pistola. Quer ver? Vinceta pra caramba. Ó, tá mais rápido. Tá mais rápido. Olha lá. Olha lá. O cara se forçando tudo pra cantar com essa magreleza aí. E eu cantando só um pouquinho. Isso deve ser difícil pra ele cantar nessa magreleza. Cara, ele já é magrelo. Eu não sei se ele tá magrelo de fome ou realmente ele é magrelo. Realmente ele é magrelo, mãe. Parece que tá mais. Ó, ó. Meu Deus. Crachou. Bicho, metralhou a seta. Eu não sei ler essa parte. Mas eu vou falar tudo errado. Desculpe por traduzir tudo errado, mas... O que vocês dois estão querendo fazer? Por que eu não saio daqui logo? Eu falei tudo errado, tá bom? Não acredito na minha tradução tudo errado. Tá mais errado que a tradução do Google Tractor. Bip. Bip. Ok, I'm tired. Ok, eu entendi. Ok, eu vou me... Não, ele não vai se tirar. Então... Ok, se você não se tirar... Não, mas... Ai, não é eu. If you are not living. Ok, I'm tired. Ah, você não tá querendo sair. Então eu vou ter que forçar você. Bip. Ele concorda. Eu queria saber... Ó, duas coisas. Ou ele tá com o olho fechado, mas é bem provável. Como que ele tá enxergando nós com o olho fechado? Acho que é sombra. Deve ser sombra que tá no olho dele. Ou é sombra ou o olho dele é sinistro assim mesmo. Daí ele só fica com o olho normal quando ele quiser. Nossa, essa música é da hora, velho. Ó o ritmo. Que da hora. Uh! Tá bravo aí, tá bravo. O legal é que os sprites dele vai mudando. Conforme vai... A música vai indo. Eita, sem querer cliquei na seta, fiquei segurando. Mas não, tem que soltar e clicar de novo. Eita, pega. Nossa, travou! Nossa, travou bem na hora, velho. Não sei se eu vou muito bem nessa música. Eu tô meio mal nessa daqui já. Ah, tá ficando mais pistola ainda. Eu perdi... Eu perdi... O quê? Vocês viram o quê? Oxe! Não apareceu todos os diálogos. Nossa, diálogos. Tinha muito mais diálogo. E não apareceu. Eu acho que tá meio bugado. Mano, travou bem na hora. Eu morri só porque travou. Putz grila. Nossa, se travar de novo, eu vou pular essa música. Tô zoando. Não, não tem como, eu acho. Bora de novo. Toma o poder. Tá bravo? Bora, então. Uma batalha. Sempre confunda essas partes, velho. Não trava. Não trava. Não trava. Não trava. Senão eu vou morrer. Se eu travar, eu morro. Também fica tremendo? Meu computador não é tão forte, velho. Meu computador não tanca essas bostas. Mentira, meu computador tanca. Só que tá travando de qualquer jeito. Meu computador roda DI, que é um negócio que nem PC batata consegue rodar. O meu não é batata e roda. Caraca, travou. Olha lá. Ficou pistola. Nossa senhora, bicho. Fui. Mano, sério. Nossa, dá um cagaço ficar olhando assim pra tela dessa bosta. Bom, tomara que não traga nessa música, porque essa música vai ser um pouco insana. Se eu perder, eu sou ruim. Porque eu acho que eu tenho potencial pra conseguir ou porque faz tempo que eu não jogo, né? Não, eu joguei hoje o mod do Salsicha. Mano, o mod do Salsicha é mais fácil do que isso daí. Não. As duas músicas e o início do Salsicha é mais fácil que essa. Mas é óbvio que é bem mais complicado do que essa música aí. E eu já passei de várias músicas dificinhas, então vai ser uma bosta se eu perder nessa. Vai ser humilhação também. Só se trava. Toma que não trava. Ai, eu puli uma missa. E o Diago? Desculpa aí. Só que... Ah, não sei. Rá. Você foi avisado, carinha das bolas azuis. E agora eu não tenho como você voltar. Ah, não sei. Vamos fazer uma pequena trollagem. Óbvio feito, carinha. Nossa senhora. Tá, eu não sei se eu vou tancar. Não tenho contato. Tá, eu não sei se eu vou tancar. Carinha, que bicho feio. Desculpa que eu não presto muita atenção no bicho. Agora eu prestei. Eu normalmente presto atenção na minha seta. Porque às vezes tem... Putz! Travou bem na hora. Travou bem na hora. Galera, às vezes a gravação vai travar. E não é por causa do jogo. Às vezes é por causa que o gravador é uma bosta. Tira, o gravador não é uma bosta, não. A besta estúdio é bom, mas fica travando. Meu Deus! Meu Deus! Não, já passei uma música do Among Us. Só que eu não sei que é mais difícil que isso. Mutei, eu mutei. Peraí, eu fiquei distraído porque eu mutei. Se eu morrer é porque eu mutei. Não! Nossa, as galera me ferrar muito. Para de me trollar! Para de me trollar! Eu estou quase quebrando minha seta aqui porque eu clico muito forte. Eu estou quase afundando o meu dedo e minha seta aqui. Nossa, que música da hora, velho! Para de ficar rotando! No final do mod. Ah, não é para clicar em Enter. Por isso não foi a fala tudo. Eu não acredito. Não, agora eu vou pausar. Cansei, eu vou pausar. Bosta! Eu vou pausar. Tchau. Tchau, eu não vou pausar não. Bora! Mano, eu estou... Nossa, velho! O meu está travando, mano! Não é para travar o caramba! Dura que a barrinha cai muito rápido, velho! Não é para você quando trava. Nossa, eu estou perdendo porque eu estou travando, velho! Senão eu ia conseguir, mano! Olha lá, olha lá! Não, não vou. Não vou perder por causa disso. Na verdade, talvez eu acho que eu vou... Não, se eu perder de novo eu vou cancelar o vídeo. Estou cansado. Ou vou pular... Não, eu vou pausar o vídeo. Nossa, se... Nossa, se travar nessa parte... Vou ficar pro sol, porque essa parte mata. Não, o complicado desse mod é que a setinha aqui puxa muito perto de muita pontuação se você errar. E trava justo nessas partes dessa setinha grande aí. Deixa eu arrumar o dedo. Meu dedo está tudo errado aqui na seta. Putz, grilo. Putz, não trava! Não trava! Não trava! Não, eu vou pular o dedo. Para descansar o dedo, já está melhor o dedo agora. Já arrumei... Não, arrumei. Fora um tempinho. Aquela parte fácil eu já tinha arrumado. Não, não trava. É muita coisa no fundo. Isso vai travar muito, velho. Não! Não vai travar. Não vai travar. Isso depende. Está acabando. Está acabando a música. Vai! Não vai... Não vai ter nada. Assim. Meu dedo estralou Ele falou um negócio assim de Agora isso aqui é fácil pra relaxar Ele falou que Como que ele vai poder viver Ah sei lá, ele falou um negocinho lá Será que eu notei como perder? Eu não vou testar porque eu não quero iniciar Porque Vark volta naquela música de novo né Sei lá, ele falou alguma coisa assim Que eu não consegui, se eu não consegui me derrotar Derrotar esse garotinho Daí ele falou, faça logo o que você veio fazer A gente completamente vai matar ele Porque a gente tá, o microfone tendo igual de Antrold E a gente tá Cantando e derrotando ele Enquanto a gente canta O efeito vai indo pra ele e ele vai morrendo E tá morrendo Ah lá, tá morrendo Morreu Que triste velho Isso não é cara de aliviado Eles ficaram felizes Ou é de aliviado Obrigado Obrigado Ele agradeceu Matamos ele Ele é do grátis Pelo menos ele não vai sofrer mais né Então foi até que bom Obrigado Especiais Obrigado Sigla Agora os caras que fez Ajudou a fazer o mod Luigi Pule Black Roll Roll Não, peraí Rull Sei lá Idiote Witch Hagan Libone Eu não li direito Que tá difícil Kyoto E Resguy Eu tô entendendo tudo Mentira, eu tô entendendo tanto não Bam Boots Clocks Referência ao Tricky O palhaço mata você Sou legal LoL Sou legal Ai ó Uma coisa em português Bright Fire Recon Monsters Of The God Pain Dor Essa música é uma da hora velho E você Obrigado Um garoto de 12 anos Ajudou no mod Ela ajudou completando ele Você Eu tenho uma coisa Um show pra você Uma coisa especial Pra você Sei lá Essas partes eu sei Porque eu já vi Em vídeo Presenter Então continua Putz Eu não sei Lir isso Pra vocês Porque é muita coisa Galera Pesquisa outro vídeo Do Trollge Tá bom Se você quiser Saber O que tem nessa parte Que os caras traduzem Pra você Porque eu não sei traduzir Eu sei algumas palavras só Só que eu não sei Todas as palavras em inglês Tem vários codinomes Assim Dei sorridente Dei smile Dei o palhaço feliz E Troll face O acesso Não dá Será que é porque a gente Matou ele Verdade Talvez seja porque a gente Matou ele Ou porque Tem mais Troll face Pode ser Porque falaram Que existe Vários Troll faces Então ainda pode Ter mais Esparadas aí Esse daí Foi um só Que a gente Conseguiu derrotar Então é Obrigado O que me lembro Nessa parte O jogo Crash Crash Não Mas fica assim E não tem como Fazer nada Realmente Não tem como Fazer nada Então Tomar Tá gostando Do vídeo É Eu não sei se Pra vocês O jogo Travou Com certeza Deve ter travado Se não travou Vai cagar É E eu perdi Aquelas duas vezes Na música Só porque travou Mas se não Ia passar de boa Até que não foi Tão difícil Só algumas Na verdade Não Mentira Foi difícil Um pouquinho Eu achei Mediano Ou fácil Só que É que o meu dedo Tinha que ficar Muito rápido Daí doeu um pouquinho Porque tipo Não tinha tanto tempo Pra descansar Só naquela hora Mesmo Ripei meus dedos Na verdade Não Ripei meus dedos Não Foi fácil Até Eu já passei Balística e metral Metralhando Que dói o dedo Pra caramba Mas isso daí É que eu É que é Ai meu deus Tô assustando É rápido Daí é meio complicado Rápido também Balística é que É bastante seta É um pouco rápido Também Esse mod É muito bom Tomar que tá gostado E fui Tchau 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 Tchau